Esse clima Não podia nem respirar Não iluzia, quis avisar Mas não não nem escutou Hoje só resta do caso uma vaga lembrança Na lei do morro o segredo é fundamental Ninguém sabe quem matou nem se foi por vingança Na manhã seguinte tudo voltou ao normal Essa história o povo não leu no jornal Eu falei pra você Essa história o povo não leu no jornal Mas vamos sambar Vem cá menina Olha o sabacinha Olha a pavora Olha o sabacinha Não me alucina Olha o sabacinha Está de moda Olha o sabacinha Vem cá meu bem Olha o sabacinha Meu amorzinho Olha o sabacinha Vale por cem Olha o sabacinha O seu carinho Olha o sabacinha E até a rua Olha o sabacinha Já vai embora Olha o sabacinha Sai dessa rua Olha o sabacinha É isso uma brasa Olha o sabacinha Venha comigo Olha o sabacinha Vamos pra casa Olha o sabacinha Se não eu trigo Olha o sabacinha Olha o sabacinha Vamos nessa Curtir o samba de roda Da melhor qualidade Mãe da Bahia queimou Queimou, deixa queimar Mãe da Bahia queimou Queimou, deixa queimar Pois a Bahia queimou, queimou, deixa queimar Quem não tem cabelo não carrega a trança Quem não tem amor na Bahia não manda lembrança Quem não tem cabelo não carrega a trança Quem não tem amor na Bahia não manda lembrança O Ita Bahia queimou, queimou, deixa queimar O Ita Bahia queimou, queimou, deixa queimar Quem não tem cabelo não carrega trança Quem não tem amor na Bahia não anda a lembrança Quem não tem cabelo não carrega trança Quem não tem amor na Bahia não anda a lembrança Queimou, deixa queimar Ui da Bahia queimou Ui da Bahia queimou Queimou, deixa queimar